A Comunidade Lírios do Campo comemora seus 31 anos de existência no próximo domingo e para celebrar essa data, a entidade realiza a tradicional Festa da Misericórdia. Veja na nossa entrevista de hoje. No dia 28 de abril, será realizada a Festa da Misericórdia da Comunidade Lírios do Campo. E quem vai nos contar mais sobre o evento é o presidente da entidade, Juscelino Gonçalves. Fala pra gente como que vai ser a Festa da Misericórdia desse ano, Juscelino. Olá, a Festa da Misericórdia é um retiro aberto oferecido aqui pela Comunidade Lírios do Campo, no bairro Santa Cruz, Paróquia de Santa Efigênia, onde nós recebemos uma grande multidão de pessoas aqui para reverenciar a misericórdia de Deus, o grande amor do Pai das Misericórdias para conosco. Qual vai ser a programação da Festa desse ano? Então, a Festa começa ali às 8 horas da manhã, segue durante o dia inteiro com pregações, louvores, confissões, encontros, um almoço a preço simbólico, barraquinhas com artigos religiosos e também alimentícios, às 3 horas o tradicional Terço da Misericórdia e às 16 horas a missa finalizando celebrada pelo Bispo Dom Barroso. Pra quem quer participar do evento, tem algum valor? Então, é um retiro aberto, sem custo para a entrada, então não tem valor de entrada e a pessoa gasta apenas alimentação durante o dia aqui. Qual é o público esperado? Então, nós já tivemos um público até de 5 mil pessoas, este ano, por orientação dos órgãos de segurança, nós restringimos o número de pessoas e esperamos aí perto de 2 mil pessoas em nossa casa. Para finalizar, você pode fazer um convite agora para a comunidade, para vir prestigiar a festa de vocês aqui. Então, nós convidamos a todos vocês, a você que nos assiste, que venha participar desta grande festa, este momento de reverenciar o amor de Deus por nós, onde milagres e prodígios acontecem aqui em nossa casa. Quero aqui ler uma passagem do texto do diário de Santa Faustina, que fala sobre esta festa nas aparições de Jesus misericordioso a Santa Faustina. Ele pediu para ela, Minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja o refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia, estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da misericórdia. Neste dia, no dia da festa da misericórdia, estão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. Então, está aí o nosso convite para que você venha encher das graças da misericórdia divina.